Tem aqui algumas aspas, viu, Thales, da coletiva do Guilherme Boulos. Ele disse que não tem precedente um governador de Estado inventar uma mentira deslavada no dia da eleição para influenciar o resultado. Diz que ficou estarecido, desacreditou, ultrapassou qualquer limite que eles estavam cantando vitória antes da hora e agora estão em desespero. Diz que conseguiu uma liminar contra o adversário por cabos eleitorais dele jogando matérias no bairro do Campo Limpo ontem às 11h30 da noite, acusando o Boulos de tudo o que é absurdo. Uma pessoa nossa, de perto, filmou a placa do carro e estamos esperando a justiça eleitoral tomar uma medida. Diz que tem esperança que isso não vai acontecer, não vai influenciar o curso das eleições. Mantenha confiança porque isso demonstra que a virada está acontecendo, segundo o Boulos. Porque ele iria fazer uma acusação tão grave como essa sem apresentar prova se ele achasse que já iria ganhar. Diz que já entrou com uma ação de abuso de poder político e divulgação de informação falsa contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e contra Ricardo Nunes, que é beneficiado. Diz que a ação foi emergencial, feita para reduzir danos desse impacto absurdo e ele espera que a justiça eleitoral seja rápida, aja de forma rápida. Tales, está conosco também o professor Walter Mayerovich, já estava antes, vai continuar aqui com a gente. Mas quero te ouvir, Tales, ainda não te ouvi sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, professor Mayerovich. Olha, realmente, eu não quero fortalecer a hipótese de que esteja havendo ou não uma virada, porque não tenho a menor condição de saber se isso está ocorrendo ou não. Agora, realmente, a dúvida sobre por que o governador fez isso cabe perfeitamente. Quer dizer, uma coisa dessas, você fazer na última hora, sem nenhuma prova, só se você tiver realmente com alguma dúvida sobre o seu desempenho. Por outro lado, eu acho que isso sim é concreto, é que você não anda dentro do bolsonarismo, junto com o bolsonarismo, sem se contaminar pelas práticas do bolsonarismo. Por que o Marçal roubou tantos votos do Nunes e tantos votos que pertenciam ao campo bolsonarista? Por que ele roubou? Porque ele tinha uma prática bolsonarista, a prática extremada do bolsonarismo, radicalizada do bolsonarismo. Essa prática é que fez ele trazer todos os eleitores, todos não, mas a maioria dos eleitores do Bolsonaro para ele. O Boulos até tem, por exemplo, em um dos debates no primeiro turno, o Boulos chegou a virar para o... O Boulos não, o Nunes chegou a virar para o Boulos e disse o seguinte, você cheirou, quer dizer, uma coisa de louco, o Nunes bancar as afirmações do Pablo Marçal, aquelas acusações que eram infundadas, não comprovadas e que estragaram bastante a imagem do Boulos, em pleno debate. Agora, o governador mostra o seu lado, o Pablo Marçal, um lado que ninguém imaginou que ele tivesse. Se imaginava o Tarcísio de Freitas como um bolsonarista moderado. Mas o que está se mostrando é o seguinte, que não existe bolsonarismo moderado. Bolsonarismo é bolsonarismo. Não existe essa figura que o Tarcísio até estava conseguindo construir. Existe um bolsonarismo moderado. Não, não, não se confunda bolsonarismo com conservadorismo. Existe, sim, um conservadorismo moderado, um conservadorismo radical, esse tipo de coisa. Agora, bolsonarismo moderado, não. Bolsonarismo é capaz disso, de produzir fake news, como produziu durante o governo inteiro, como produziu nas eleições de Bolsonaro, na eleição de Bolsonaro, nas campanhas eleitorais de Bolsonaro. O bolsonarismo inclui esse tipo de visão de prática, que é a prática da agressão abaixo da linha de cedura, de xingar a mãe, de dizer palavrões à vontade, e disso, de mentir ou não. Vai que não fosse mentira, mas é usar uma ferramenta que o governador de Estado jamais poderia usar no dia da eleição. Jamais. Então, é o bolsonarismo, o Lênin dizer que o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. O bolsonarismo é a doença do conservadorismo. É a doença do conservadorismo. E é contagiosa. É a doença contagiosa do bolsonarismo. Espero que isso passe. Mas é grave, né? Como a gente falava há pouco, o Thales e o Sacamoto trouxeram aqui colocações que nos trazem mais contexto para essa análise. Posso emendar, Diego, em cima disso que o Thales coloca. Nós precisamos ter em mente, e isso é importante, o seguinte, quem é que fiscaliza a eleição? Por que nós temos uma justiça eleitoral? A justiça eleitoral tem poder fiscalizatório. Nós temos uma justiça eleitoral. Então, qualquer ato visto como irregular ou ilícito deve ser comunicado à justiça eleitoral. O que fez o governador? se colocou no papel de fiscal. Saiu a falar em período de silêncio eleitoral por lei. Saiu a falar o que isso é na verdade. Se existe uma justiça eleitoral que ele tinha que levar essa notícia à justiça eleitoral de forma até resguardada, silenciada, o que ele faz? Ele se coloca como um alto-falante de algo que ele diz ter a informação, mas esquece que nós estamos em período em que a lei das eleições, artigo 39, proíbe esse tipo de manifestação. O que ele faz com isso? Ele abusa do seu poder de chefe, de poder executivo, sem poder eleitoral, e o que ele faz por consequência? Uma propaganda camuflada. Daí a gravidade. A lembrar, mais uma vez, não cabe ao governador, mas sim à justiça eleitoral, o poder fiscalizatório e todas as providências referentes ao pleito. Muito bom. É isso. É isso mesmo.